É a rua Rita Queiroz, está sendo agora realizado trabalho aqui nesta rua, vale de asfaltamento envolvida aí pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Trabalho fruto aí de uma emenda parlamentar da deputada Daniela e agora a Prefeitura de Caxias está recebendo esse trabalho aqui do Governo do Estado, uma parceria importante que vai trazer aí mais qualidade de vida para os moradores desta via. Olha aí como está aqui esse trabalho. A gente vai mostrar aqui até aquele outro trecho ali, como está aí a melhoria desse trabalho. Essa via aqui também estava bastante deteriorada, mas agora olha como é que está agora. essa aqui ela vai dar acesso inclusive ao CAPS do São Francisco. Uma área que precisava aí de uma melhoria infraestrutural que agora está chegando graças a essa parceria aí do Governo do Estado com a emenda parlamentar que foi enviada aí pela deputada da Daniela chegando a Caxias. Aqui já está na fase do rolo compressor, já está chegando aqui inclusive. Toda a aplicação asfáltica já foi realizada, agora está na parte aqui de imprimação do asfalto que foi colocado. E aarilyn c focus443 kHz? Oprosigh Tchau, tchau. Tchau, tchau.